Tem aí mais um grande passeio ciclístico fora de bike! Olha que coisa linda! Dessa vez para comemorar os 55 anos do Parque Mutirama. Será dia 3 de março agora, já coloque aí na sua agenda. Em breve, inscrições abertas e tem mais! Quem participar vai concorrer ao sorteio de 6 bicicletas! Então, não fique de fora dessa não, venha com a gente! Inscrições em breve! Bora de bike! Realização! Record Goiás! Apoio! Fernando Bicicletas, seu bike shop em Goiânia! Unimed Goiânia, aqui tem saúde, aqui tem esporte, aqui tem Unimed! Mutirama, 55 anos! Prefeitura de Goiânia, trabalhando pra você! E aí